A gente vai falando agora sobre a vacinação, viu gente? Porque mesmo com a chuva que aconteceu no sábado aqui em Três Lagoas, muitos jovens entre 15 e 17 anos foram até a central de imunização para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Geila já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 dia 3 de julho. A próxima dose será somente em outubro. Neste intervalo, a auxiliar administrativa trouxe a filha de 16 anos para ser imunizada. E o sentimento da mãezona é este aí. Tranquilidade, né? Mais segurança. Espero que dê uma amenizada nessa situação. Quando a maioria do pessoal já estiver vacinada, todo mundo se conscientizar, a gente vai ter um pouco mais de segurança. E a reação dela na hora da vacina foi tranquila? De medo. Ela ficou com medo, mas foi tranquila. No sábado, foram disponibilizadas pouco mais de 400 doses de vacinas para repescagens de jovens de 15, 16 e 17 anos que perderam o dia correspondente à sua idade na campanha. No domingo, a central de imunizações, na circular da Lagoa, atendeu a galera maior de 18 anos com aplicação da segunda dose para aqueles que já tinham sido vacinados há pelo menos 15 dias. Três Lagoas aguarda agora novas remessas de imunizantes para ampliar a imunização e atender crianças a partir de 12 anos. Mas para esta segunda-feira, ainda não tem previsão da chegada de novas doses.